Três, dois, um. Começamos a nossa live sobre a retomada dos concursos públicos. Sejam vocês todos muito bem-vindos à nossa live. Hoje nós vamos bater firme nesse assunto que algumas pessoas estão me perguntando a respeito, digamos assim, de toda essa conversa que eu tenho dito sobre o número de vagas que nós teremos em breve, muito em breve aqui no nosso país. Então eu vou tentar mostrar para vocês, já fiz isso de alguma forma em duas lives anteriores, mas hoje eu vou fazer de uma forma um pouco mais aprofundada aqui com vocês. Mas vamos lá então, vamos falar sobre a maré, o tsunami de vagas que serão abertas. E isso vai possibilitar para você que está se preparando para um concurso público a possibilidade de ser aprovado em muito pouco tempo. Então a nossa conversa aqui é essa, ser aprovado em um ano, ser aprovado em poucos meses. Meu nome é Rubens Sampaio, eu sou criador do Método Como Estudar, do DAST, que é o Diagnóstico e Avaliação da Sua Aprendizagem e dos Seus Hábitos de Estudos. Trabalho com aprendizagem, estudo aprendizagem, pesquiso sobre esse assunto, escrevo sobre esse assunto, tá bom? Então, a nossa conversa agora é exatamente essa, tá? Aprendizagem e, mais especificamente, como ajudar a pessoa que quer ser aprovada no concurso público. Então, você sabia que é possível ser aprovado no concurso público com apenas um ano de preparação? Não, é possível, é possível. Desde que você não fique pensando que só existe concurso para a Receita Federal, para a carreira diplomática, ou ainda para a magistratura, para o Ministério Público. Para esses concursos, é mais difícil passar em apenas um ano. Certamente, você vai precisar de um, dois, talvez até um pouco mais de tempo, dependendo do seu ritmo, dependendo, sobretudo, do seu método. Talvez você precise até de dez anos para passar no concurso desse, se você não souber estudar muito bem, se você não tiver um método de estudos. Mas, estudando do jeito certo, você economiza milhares de horas, milhares de horas. Muito bem, nós estamos, então, aqui falando sobre a possibilidade de você ser aprovado em um ano, ou, às vezes, talvez, até mesmo em alguns poucos meses. Eu fui aprovado em quatro concursos públicos no prazo de sete meses. Na verdade, eu participei de outros tipos de concurso também, concurso de monografia, o próprio concurso para entrar no mestrado, no doutorado. Mas isso aqui não conta, porque isso não é exatamente o que a gente tem em mente quando a gente fala de concurso público, tá? Mas, um período de sete meses, eu passei no Ministério da Integração Nacional, em primeiro lugar, passei no INSS, como analista, em quinto lugar aqui da minha região, passei como técnico do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, também em quinto lugar, e qualquer outro que eu passei na OAB, tá? Na OAB, e tudo isso num prazo de sete meses. Então, é possível fazer isso. E, diante das condições que estão para se apresentar para nós aqui, dentro de algum tempo, você vai perceber que vai ser muito mais fácil ainda. Muito, muito mais fácil. Então, olha só, vamos seguir aqui na nossa apresentação, e olha lá. Então, na verdade, como eu estou dizendo aqui, nunca foi tão fácil ser aprovado em tão pouco tempo. E por que isso, professor Rubens? Por quê? Eu vou explicar direitinho, mas eu vou te explicar não só porque eu acho que é assim o assado, não, eu vou pôr para você gráficos aqui, vou pôr telas do Instituto de Pesquisa Econômicas Avançadas, que é o IPEA, isso vai fazer você entender exatamente o que está acontecendo. Isso aqui eu já falei para vocês, né? Eu fui aprovado nessas condições, e aqui, portanto, vocês têm a melhor oportunidade dos últimos 35 anos para ser aprovado no concurso público. Eu falei 35 anos porque eu estou contando aqui desde o início da redemocratização do país, desde 1989, mais ou menos. Mas, na verdade, talvez seja a melhor oportunidade de toda a história do Brasil, e talvez da história da sua vida, e talvez isso não se repita nunca mais. Isso vai acontecer muito, muito, muito em breve. Aqui são os meus dados, isso aqui não importa muito. Então, você tem agora uma grande chance de aprovação em menos de um ano. Eu vou explicar exatamente por que essa é uma oportunidade que nenhum de nós aqui pode perder se você efetivamente quiser fazer desse sonho uma realidade para você. Então, esse é o melhor momento da história do Brasil para se preparar para concursos públicos. É o melhor momento da história do Brasil. E por que isso? Agora chegou. Nós teremos milhões de vagas abertas muito em breve. Na verdade, essas vagas já estão desocupadas. Na grande maioria delas, elas já estão desocupadas. Então, em breve, nós precisamos, muito em breve, com muita urgência, nós precisamos reocupar essas vagas. Porque se nós não reocuparmos essas vagas, o Brasil vai entrar numa crise administrativa. Depois de uma crise sanitária, como essa da pandemia, nós vamos entrar numa crise administrativa sem precedentes. Então, eu quero aqui explicar o que você precisa fazer para garantir a sua vaga no concurso público dos seus sonhos com muita rapidez. Aqui não tem truque, não tem mágica, não tem simpatia. Aqui tem análise de dados e estratégias, táticas e técnicas de aprendizagem. Eu costumo falar que não existe isso de aprendizagem acelerada, aprendizagem rápida. Às vezes, eu até falo, você pode aprender mais rapidamente. Mas não é isso. Eu não tenho, por exemplo, como acelerar a minha digestão. Percebe? Não tenho como fazer isso. Da mesma forma que você não tem como acelerar a sua apreensão, a sua aprendizagem. O que você pode fazer é parar de estudar errado. É isso. Da mesma forma que eu poderia falar assim, o que você tem que fazer é parar de comer porcaria. Então, se você estuda do jeito certo, aí sim você vai aprender de uma forma mais veloz. Mas não é porque tenha um truque, não é porque tenha uma mágica, não é porque eu saiba algum segredo esotérico que pode acelerar a sua aprendizagem. Não tem nada disso. Na verdade, o que acontece é ou você estuda do jeito certo ou você estuda do jeito errado. Se você estuda do jeito errado, você aprende mais devagar. Se você estuda do jeito certo, você aprende mais rápido. Não é só aprender mais rápido, porque não tem isso de aprender rápido. O que importa, na verdade, é que você aprenda e aquilo que você aprendeu permaneça para o resto da sua vida. Tá bom? Então, muitas vezes, você pode até aprender alguma coisa rápido, mas esquece rápido. Então, não adianta muita coisa. A não ser que a prova seja no dia seguinte. A não ser que você queira só aprender o número do telefone de alguém para depois esquecer. Você aprende rápido o número do telefone de alguém. Mas esquece rápido também, a não ser que você anote. Então, é isso. Então, deixa eu só ver um negócio aqui. Sejam todos vocês muito bem-vindos. Vitor Robéria Sayon. Sejam bem-vindos. Pois bem, vamos lá. Seguindo aqui com a nossa conversa. Então, por que começar a estudar agora? Exatamente por causa do que eu disse. Porque, em breve, nós teremos, assim, um tsunami de vagas abertas. Como eu disse, as vagas já estão abertas, as vagas já estão desocupadas. O que nós precisamos é que os editais sejam abertos, que os editais sejam publicados, para que, de fato, os concursos aconteçam, ocorram, e você, efetivamente, possa disputar essas vagas. Então, as vantagens são essas que eu vou te falar agora. Aqui tem o endereço que vocês podem entrar, para se inscrever nas minhas redes sociais e tal, aprovadoem1ano.com.br. Mas o importante é isso aqui. As vantagens que nós vamos ter agora para nos prepararmos para os concursos públicos, elas são vantagens sazonais. Ou seja, são vantagens de uma estação, de uma época, de um momento, digamos, excepcional que nós estamos vivendo. Então, essa excepcionalidade é que é a sua vantagem. Então, saber dessa excepcionalidade com antecedência, essa é que é a grande vantagem. Então, é isso que você tem que saber. Então, nós vamos ter muitos editais. Nós vamos ter muitos editais em muitos lugares do país. Em muitos lugares do país. Depois, portanto, vamos ter muitos editais em muitos lugares do país com muitas vagas. Muitas vagas. E, isso aqui é importante, com poucos candidatos preparados. Por quê? Por mais que nós falemos que o ser humano é um ser racional, a gente não é muito racional. Então, por mais que eu diga, né, ou que outras pessoas também digam, olha, se prepare, porque vai ter muita vaga, as pessoas vão cometer um erro grosseiro, o pior erro de todos, que é o erro de começar a estudar quando? Quando? Depois que o editário é publicado. E aí, esse tempo é muito curto. O tempo do edital para a prova é muito curto para você se preparar. Às vezes é um mês, às vezes são dois meses. E esse tempo é curto. Ah, pessoal, mas tem muita vaga, tem pouco candidato, a nota de corte vai ser baixa. Concordo com o seu raciocínio, mas às vezes, você tem que atingir uma pontuação mínima. E se você não atingir a pontuação mínima, e se ninguém atingir a pontuação mínima, as vagas continuam abertas. Tá bom? Então, a gente só tem que largar a mão de ser preguiçoso e começar a estudar para valer, para aproveitar a oportunidade. Esse aqui é o gesto de maior inteligência que a gente pode ter agora. Então, olha lá, poucos candidatos disputando a mesma vaga. Um tempo atrás, eu li exatamente, não sei aonde, esse aqui é o problema, então eu não tenho como fundamentar isso. mas que nós tínhamos no Brasil cerca de 500 mil ou 600 mil concursandos ou concurseiros, como muitos dizem por aí. Então, considerando que nós vamos ter um número de vagas superior à casa de um milhão, se a gente ainda continuar com esse número de 500 mil, 600 mil concursandos no Brasil, a gente tem quase duas vagas para cada candidato. Mas veja só, que eu estou sendo prudente ao falar que eu não sei se esse número de 500 mil, 600 mil candidatos é um número real. Não lembro onde eu li isso, não lembro, então eu não tenho como mostrar aqui para vocês isso. As outras coisas eu não tenho como mostrar. Isso aqui eu não tenho. Mas, de qualquer forma, é um número absurdo, duas vagas para cada candidato. Então, isso vai facilitar a vida de muita gente. Isso vai facilitar a vida de muita gente. porque nós vamos ter notas de corte muito baixas. E isso vai fazer muita diferença. Muita diferença. Concursos rápidos com nomeações rápidas. Isso é bom e isso é ruim. Por quê? Os concursos vão ser rápidos. Então, se você for pego desprevenido, você só vai ver o cavalo selado passar. Você vai perder a oportunidade. Então, o concurso vai abrir, o edital vai abrir, as provas vão ser em 30 dias, 40 dias, você não vai nem ter tempo de se organizar. E aí, já era. Esse que é o problema. Se você não se preparar com antecipação, vai ser esse o problema. A oportunidade vai passar na sua frente e você não vai ter como agarrá-la. E aí, isso é bom. Agora, isso é bom. Os aprovados vão ser empossados rapidamente. Editais publicados, provas feitas rapidamente, nomeação feita rapidamente e a posse feita rapidamente e o início do exercício também muito rapidamente. Eu lembro que um dos concursos que eu passei quando eu passei no Ministério da Integração Nacional, nossa, foi um tempão para sair a nomeação, foi um tempão depois para sair a posse. Aí, eu fui para Brasília, tomei posse e entrei em exercício no mesmo dia, inclusive. mas, mas, demorou muito, demorou muito para eu ser chamado. No Tribunal Regional Federal da Terceira Região também, demorou muito para ser chamado. Teve algum problema com aquele concurso, não lembro exatamente o que foi. Teve um problema com a prova de datilografia, a gente teve que fazer a prova de datilografia, não, digitação, a gente teve que fazer aquela prova de novo, não lembro exatamente por quê, mas foi um concurso que demorou muito para que eu tomasse posse depois, depois da aprovação. Não é? Então, isso aqui não vai acontecer. Nós teremos a posse sendo realizada de forma muito rápida. Por quê? Porque os departamentos, as repartições públicas, elas estão esvaziadas, não vou falar que elas estão vazias, mas dois ou três servidores numa repartição qualquer faz muita diferença, porque os outros colegas vão ter que fazer o serviço dos dois ou três ou quatro servidores que, por um motivo ou outro, que eu vou falar aqui quais foram esses motivos, saíram. Saíram do exercício do seu cargo. Então, eu vou explicar para vocês o que aconteceu. Então, isso vai transformar a vida de muita gente. Aproveitar essa oportunidade vai ser muito bom para muita gente. Então, aqui nessa tela, nós temos muitos editais, muitos lugares do país com muitos concursos públicos, muitas vagas, cargos trampolins com vagas sendo abertas, isso aqui eu não expliquei, vou explicar já. Poucos candidatos preparados, poucos candidatos disputando a mesma vaga, notas de corte baixas, concursos rápidos, com nomeações rápidas e aprovados e empossados rapidamente. Então, isso dos cargos trampolins, eu não falei, mas isso aqui é muito interessante também. Tem muita gente que age de forma muito inteligente, muito estratégica no setor público quando faz o seguinte, bom, eu quero um cargo de nível superior, digamos assim, eu quero ser juiz, quero ser procurador da república, procurador do trabalho, quero trabalhar como cartorário, então, são concursos que a gente sabe que são mais difíceis, tem um volume muito grande de disciplinas, e aí, isso exige da gente muitas vezes mais de um ano, talvez dois, às vezes até um pouco mais de estudo, dependendo do seu método de estudo e da forma como você estuda. Então, o que acontece? Muitas pessoas falam o quê? Eu vou passar num concurso intermediário, eu vou passar primeiro pra técnico, ou então, eu vou passar primeiro pra analista, ou pra oficial de justiça, e depois, depois, com a vida já tranquilizada, com a estabilidade financeira já conquistada, eu vou estudar, vou estudar com mais afinco e com mais serenidade, afinal de contas, já matei o primeiro leão, então, agora eu vou estudar com mais tranquilidade pra passar no próximo concurso, no concurso mais difícil, no concurso mais elaborado, e às vezes, até mesmo, a própria experiência te ajuda na prova oral, ou na prova prática que você vai ter pra fazer lá a sua prova escrita, a sua peça lá no concurso pro Ministério Público, a sua sentença no concurso pra magistratura, a sua ação civil pública no MP, então, muitos desses servidores que entraram com muita careza a respeito de estar numa etapa intermediária, aproveitou, esse pessoal aproveitou a pandemia, porque muitos deles ficam em casa, quase a totalidade ficou em casa, então, esses caras que não precisavam mais se deslocar, não precisavam mais pegar ônibus, gastar tempo com hora de almoço, esses caras ficaram em casa, trabalhando online e estudando, estudando, então, tem muitos cargos intermediários que muito em breve serão desocupados, porque quem está ocupando esses cargos vai passar pro nível que eles almejavam efetivamente, e com isso nós teremos, digamos, mais um lugar aqui vazio pra ser preenchido, tá, e é interessante, isso aqui deve estar lá mais na frente, inclusive, teve uma pesquisa feita por um juiz federal um tempo atrás, de que 98% dos juízes federais entraram na magistratura federal, nos tribunais regionais federais, sendo, sendo, tendo sido antes servidor de uma escala, digamos, inferior, hierarquicamente inferior, então o cara era oficial de justiça, o cara era técnico, o cara era analista, o cara era analista de execução de mandados, ou então o cara era procurador da Fazenda Nacional, ou então ele era AGU, enfim, podia ser qualquer outra coisa, tá, mas ele primeiro passou num cargo intermediário como esse, e depois, depois ele alçou um voo maior, né, pra se colocar na posição de magistrado federal, então, isso é uma pesquisa feita por um juiz federal, tem um livro dele contando a história de aprovação dele, e exatamente esses dados da pesquisa que ele fez com os próprios colegas, e aí,